Olá! Seja bem vindo a mais um vídeo. Olá, bolas. Seja bem vindo a mais um vídeo. Eu sei que você tava no Xvideos e apareceu lá a notificaçãozinha de vídeo novo. Eu sei, eu estou de olho, eu estou de olho em você. Mas hoje estamos aqui para responder vídeos. Porque é o que eu mais faço nessa internet, eu respondo as pessoas. Porque eu fico o dia inteiro aqui em casa sem conversar com ninguém. Então quando alguém me responde na internet, eu preciso responder. Porque senão eu não socializo o mês inteiro. Eu fiz um vídeo sobre spray de pimenta caseiro. Onde eu vi alguns tutoriais de spray de pimenta caseiro na internet. E eu falei nesse vídeo o quanto esses sprays caseiros eram inúteis e não serviam para muita coisa. E não ajudavam muito você em nada. Então é um dos rapazes que eu reagi nesse vídeo, respondeu. E hoje a gente está aqui para isso. Vamos nessa, vamos pular, vamos mergulhar nessa aventura. Olá pessoal, tudo bem? Bom pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo resposta para o canal do Oroquinho. Oroquinho, não sei se é Oroquinho ou Orochinho. Esse é o maior problema que eu enfrento na minha vida. As pessoas dizendo que não sabem se é Orochi ou Orochi. Isso acontece também com o MC Orochi. Quando algum jornalista faz reportagem sobre o MC Orochi, chamam ele de MC Orochi. E eu não consigo compreender. Porque quando você vai ler a palavra apetrecho, você diz apetrecho. Você não diz apetreco. Então eu simplesmente não consigo compreender. Eu vou mudar o nome do meu canal para uma coisa mais fácil. Tipo Jorge. Jorge. Meu canal vai chamar Jorge. Vídeo novo do Jorge. Entra lá para ver. É sobre spray de pimenta caseiro. Ele mostrou três vídeos, né? Entre esses três vídeos o meu. Por que esse cara está tão triste no vídeo resposta dele? Acho que ele realmente se sentiu atingido por causa que alguém disse que o spray de pimenta dele é ineficaz. Gostaria de falar algumas coisas que eu concordo e discordo com o vídeo dele. Bom, no primeiro vídeo ele critica a embalagem do rapaz que fez o vídeo, né? E ele usou uma embalagem de sabonete líquido. Caramba, o cara está extremamente triste. Eu não sei o que aconteceu com esse senhor quando ele foi gravar o vídeo, mas... Assim, tudo bem, eu também gravo meus vídeos tristes. Mas eu tento fingir que eu não estou triste. Entende o que eu estou dizendo? Se estou, poxa, mas é para cegar, para acabar com a pessoa. Não, Oroquinho. A intenção não é essa do spray de pimenta. A intenção é imobilizar, neutralizar a pessoa momentaneamente. Então, no meu vídeo eu digo que... Bom, já que você já vai estar sendo violentado mesmo, faz um spray de pimenta que funda a pessoa de uma vez. E assim, eu acho que, eticamente falando, isso é errado. Você não pode cegar uma pessoa que está te violentando. Afinal de contas, o incorporador tem que trabalhar, né? A profissão dele é estupro. Então, assim que ele sair do seu estupro, ele tem que ir para outro e outro e outro. Então, você não pode acabar com a integridade física dele. Você tem que só temperar o olho dele com vinagre e molho de pimenta. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um fetiche muito legal que é de lamber os globos oculares das pessoas. E é por isso que esse spray de pimenta foi feito. Mas não causar nenhum dano permanente para a pessoa, né? Então, essa é a proposta do spray de pimenta, tanto industrial como caseiro. É você neutralizar a ameaça, né? Momentaneamente, sem causar nenhuma sequela. Eu não consigo prestar atenção no que ele está dizendo, porque ele diz de uma forma muito triste. Parece que enquanto ele está no meio da frase, ele começa a relembrar a época que ele serviu na guerra e tinha que se esconder em trincheira. Então, ele simplesmente fala, é, o spray de pimenta do cara realmente não deu certo, porque a embalagem dele era inútil. Foi exatamente o que eu falei, a embalagem é inútil. Compram spray de pimenta, é 30 reais. O segundo vídeo, né? Ele atacou o rapaz pela formação dele, por ele ser professor. Qual é o problema? Bom, aqui eu acho que já houve um equívoco, porque ele disse que eu ataquei o cara por ser professor. E que eu me lembro, eu não ataquei o cara por ser professor em nenhum momento daquele vídeo. Eu vou até conferir isso, né? Esse aqui é o meu vídeo. Eu vou achar a parte do professor aqui. Esse professor é sensacional. Ele terminou a frase dele com, Não batem mulheres. Então vamos ver aqui. Olha só, eu peguei um potinho. E o potinho desse cara é ainda pior que o do outro. Ele é um professor que ele tá falando sobre um tema passado da redação do Enem, que era sobre a violência contra a mulher. E ele dá essa solução pra violência contra a mulher, que é usar um spray de pimenta caseiro. Cara, eu simplesmente não falei nada sobre ele ser professor além da frase, Ele é um professor. Eu só disse, ele é um professor. O que por si só, já é uma frase ofensiva. Porque pau no c*** de professor, né? Vamos falar a verdade que professor ganha dinheiro público, que na verdade devia estar indo pro Neymar. Porque o Neymar faz muito mais pelo Brasil do que a m*** de um professor. Eu espero que você nunca bata em uma mulher. Eu adoro essa parte. Espero que você nunca bata em uma mulher. Então, basicamente, eu não disse nada sobre o cara ser professor. Eu só disse que ele é professor. Foi só isso que eu falei e mais nada além disso. Mas por algum motivo, o cara aqui achou que eu desmereci o cara por ser professor e deveria ter desmerecido. Como eu já disse aqui, professor tá tirando dinheiro do Neymar, que merece muito mais dinheiro do que professor. Eu não vejo nenhum problema nisso. Parabéns, você não vê problema nenhum nisso, mas eu vejo. Porque o Neymar, volta a dizer, tá todo dia embaixo de sol pra ver a alegria do Brasil. Enquanto que o professor tá ganhando dinheiro que ele devia estar ganhando. Por fim, o meu vídeo... Ou seja, ele não respondeu nada sobre os dois primeiros vídeos que eu citei. O primeiro, ele só disse que eu falei que a embalagem era ruim e a embalagem realmente era ruim. E o segundo vídeo, ele falou que eu xinguei o professor por ser professor. O que não aconteceu, eu não sei. Eu não sei porque ele disse. Ah, o que não aconteceu, eu não sei. Isso acontece sempre. Por quê? Ele falou que realmente eu usei essa embalagem, né? O que ele falou no começo. Ela entupiu, né? E realmente não é prático. Isso ele tem razão. Peraí, ele fez um vídeo de resposta pra só concordar comigo o vídeo inteiro e é isso? Eu falei que spray de pimenta não era permitido e na minha época não era. Realmente isso ele reconheceu e falou, é, as coisas evoluem, as leis evoluem. Realmente eu acompanhei. Então, é, eu disse que no vídeo que ele fez não era permitido ter spray de pimenta. É, e mais uma vez eu acho que ele tá concordando comigo, eu não sei. Por que que eu tô vendo essa resposta de alguém concordando comigo? Nessa embalagem, na época, né? Na verdade era um tubo de detergente vazio, apertava, né? E saía. A embalagem que ele mostra, cara, completamente inútil igual a primeira. Assim, eu só tô aqui pra dizer a verdade. E a verdade é que a embalagem é inútil. Não tem mais o que eu falar. Mas eu acompanhei as mudanças. Eu evoluí pra essa daqui. Muito mais prática, né? É uma pistola. Uh, ele comprou uma pistola d'água e encheu de spray de pimenta caseiro. Agora ele me pegou. Agora não tem o que eu posso fazer. Agora eu fui refutadíssimo. De pistola d'água, né? Mas eu adaptei e coloquei o spray de pimenta. Aqui, ele sai por aqui. Muito eficaz. Ai, ai. Como que é eficaz? Como que é eficaz você tirar uma arminha d'água da bolsa? Uma arminha d'água que com certeza vaza essa arde dentro da bolsa? Como que é eficaz você pegar isso e atingir o agressor com isso? Como que isso é eficaz? E como que isso é necessário pra imobilizar alguém? Eu vou ficar louco. Um alcance muito longo, né? E... Não tem um alcance muito longo. É a arminha d'água. Eu já testei. Mas assim, o problema não é o alcance. Você não vai ver o agressor chegando e falar. Hum, um agressor. Deixa eu pegar minha arminha de spray de pimenta e... Piu, piu, piu. Eu acho que não é muito bem isso que vai acontecer. Eu acho que você vai precisar do seu spray de pimenta quando o cara já estiver em cima de você. Mas tudo bem. Vamos continuar aqui o raciocínio. Quero aproveitar aqui. Ele falou que era uma representação, um teatrinho meu que eu coloquei no olho e ardeu. Eu desafio ele a fazer o teste comigo. Ou... Ou... Agora sim eu senti responsabilidade na mão desse cara. Ele me desafiou a fazer o teste do spray de pimenta dele. Eu não tenho escolha agora. Eu vou ter que ir. Só que eu já olhei todas as informações do canal dele. Ele não deixa nenhuma informação de contato pra eu poder falar com ele. Se eu conseguir o contato dele em algum momento, eu com certeza vou aceitar esse desafio aqui. Porque agora sim ele me refutou de verdade. Como ousa falar que o meu spray de pimenta não funciona? Vem aqui e deixa eu jogar ele diretamente no seu olho pra ver se funciona ou não. Eu quero que ele fique na frente do meu spray de pimenta. E a gente constata se realmente é eficaz ou não. É um desafio, é um convite né, se você quiser aceitar. O cara é muito gentil também né, apesar de tudo. Ele me desafia e depois chama de convite. Mas é óbvio que eu vou aceitar esse convite. Assim que você entrar em contato comigo, seu convite será aceito. Se não quiser também, a amizade é a mesma. Ele me chamou de amigo cara. Eu acho que é a primeira vez que alguém me chama de amigo esse ano. É lógico, eu sempre não coloco nada que possa causar sequelas pra pessoa. Tá bom pessoal, essa é a proposta do spray de pimenta. É isso que eu tinha pra falar pro Oroquinho. É Sérgio! Não, é Jorge! Droga, eu errei o nome do meu novo canal. Troquei Jorge por Sérgio. Obrigado. Até a próxima. Bom, então a resposta dele foi essa. É... Eu não sei porque eu parei pra ouvir isso. Mas é porque eu ia gravar um vídeo de coisas que aconteceram essa semana. E aí eu perguntei o que aconteceu essa semana. E me mandaram isso. E aí eu tenho que gravar essa merda desse vídeo de coisas que aconteceram essa semana. Só que eu não consigo fazer uma coisa que tem um tempo cronológico tão próximo assim do lançamento de um vídeo. Que quando eu vou lançar um vídeo eu tenho que upar ele umas 4, 5, 6 vezes. Até eu conseguir monetizar ele. Aí quando ele monetiza e eu publico, ele desmonetiza de novo. Ou então dá negócio de censurar menor de 18. E um vídeo meu, quando é censurado pra menor de 18, ninguém assiste. Porque só quem me assiste é adolescente c****dado. Então eu tenho um c****d trabalho pra enviar um vídeo. Então é muito difícil fazer o coisas que aconteceram essa semana. Eu vou ter que mudar o quadro pra coisas que aconteceram esse mês. Ou coisas que aconteceram esse bimestre. Porque não dá pra fazer ele semanalmente. É impossível. Do jeito que meu canal tá c****dido. Igual sempre. Igual desde que eu comecei essa plataforma. Mas enfim, a resposta dele foi essa. Eu tenho a mesma opinião de que essa perda desse spray de pimenta caseiro seu. Não vai ser eficaz c****d nenhuma. Compre um spray de pimenta no Mercado Livre. Em qualquer lugar que vai ser 30 reais o mais barato. E 30 reais pode parecer caro. Mas é mais barato que sei lá, um x-tudo. Você vai pagar menos que um x-tudo num negócio que você vai usar pra sempre. Porque vamos considerar aí que o spray de pimenta ele tem capacidade de dar 100 espirrada. Você não vai ser comprado 100 vezes né. Eu espero que não. E mesmo que você seja, custou 30 reais a sua proteção contra os 100 duplos que você sofreu. Uau! Que magnífico! Então faz isso. Se você é uma mulher ou uma pessoa que tem um físico que não serve pra nada tipo eu. Investe em alguma coisa pra se defender. Um taser, um spray de pimenta industrial ou qualquer coisa que funcione. E não uma arminha de água com molho de pimenta dentro. Porque isso não vai fazer nada além de temperar o seu almoço. Claro, você pode fazer a arminha de molho de pimenta e temperar o seu almoço a distância. Você pode chegar a 5 metros da mesa. A salada vai estar em cima da mesa. E você consegue temperar ela daqui. A 5 metros de distância. Mas no caso de um explorador completo pra fora. Pronto pra colocar no seu. Eu acho que não vai ser muito eficaz. Assim, é uma opinião minha. Mas eu acho que não vai ser muito eficaz. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Foi um vídeo de resposta né. Que coisa fácil que é viver do YouTube né. Eu só venho aqui e respondo um vídeo que fizeram sobre mim. E aí todo mundo fala. Nossa, mas o Orochinho é o rei dos argumentos. Mas aí fica muito fácil. Porque as únicas pessoas que me respondem na internet. É um tipo de pessoa que faz arminha de água de molho de pimenta. Assim fica fácil. Vamos concordar que assim fica fácil? Então muito obrigado. Se você não era inscrito no canal. Não faz sentido você ter visto esse vídeo. Se você não era inscrito no canal. Mas se você não era inscrito no canal. Convido você a se inscrever aí. Desafio você a se inscrever no canal. E dá uma olhada lá na loja. Tem umas estampas novas. Que eu já anunciei antes. Mas ainda estão lá. Não saíram do ar ainda. Então você pode dar uma olhada. Espero vocês no próximo vídeo. E até mais. Tchau. Tchau.